Oi, oi, galerinha! Agora chegou a vez de mostrar pra vocês a ilha de Areia Vermelha, mais um ponto turístico de piscinas naturais aqui da Paraíba. Isso daqui, pessoal, é um ponto de encontro em Camboinha pra poder pegar as embarcações pra ir na Areia Vermelha. Aquele mar ali, o solzão abriu aqui hoje, tanto de cabelada, é assim mesmo. A ilha fica em Cabedelo, que é bem próximo de João Pessoa, em média 15 quilômetros. Pra chegar até o local, eu fico com motorista de aplicativo, saindo de Mangabeira, e custou em média 30 reais a minha viagem até lá. Já o passeio de Catamarã, da Praia de Camboinha até a Ilha de Areia Vermelha, me custou 60 reais, porque o Heitor não pagou. A Ilha de Areia Vermelha, galerinha, é um banco de areia que fica à mostra quando a maré está baixa. Pra fazer o passeio, a maré tem que estar entre 0,0 até 0,5. E é por isso que, novamente, eu também reforço neste vídeo. Sempre que você visitar a cidade e tiver interesse em fazer o passeio, dá uma olhadinha na tábua da maré. Aqui na descrição deste vídeo, eu vou deixar um site onde vocês conseguem verificar isso. Descemos, né, Heitor? Sim! Olha, bem rasinho essa daqui, pra poder embarcar. Olha o tanto de gentes! A gente chegou aqui, é próximo das 11 horas, falta 10 minutinhos pra 11. Falaram que o retorno na embarcação que eu estou é meio de 40. Estou escutando outros falam que é uma hora. Então, gente, é um passeio rápido. Cuidado o ferro aqui, Heitor, é a âncora. Olha, eu vou lá pra aqueles cantinhos, aonde eles falam que tem piscinas naturais. Aqui a água já é bem cristalina. Ah, é muito bonita! Você gostou, Heitor? Achou bonita aqui? Sim! Olha aqui na água! Ah, cuidado, porque o vizinho tem um drenho afiado! Piseu num drenho afiado? Olha essa pezinha aqui! Uau, é assim? Olha! 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 Olha essa sacolcha! Gente, o bem estava muito, muito forte. As explicações que eu estava dando na hora de fazer a gravação lá mesmo, no local, não conseguia aproveitar elas. Olha! Olha! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver os valores aqui, né? Parece ser caro, porque eu já vi várias pessoas saindo. Agora eu vou experimentar aqui esse caro beijo, vem com a segurinha, vou abrir aqui pra vocês, ó. E aí, vou esperar o Heitor, pra ver o que ele vai achar, qual que vai ser a reação dele, o Heitor é o melhor pra essas coisas. E aí, o que mais? E aí, eu vou comer esse caro beijo, né? Vai destruir, mas ele já tá destruído Ele tá morto já Ah E aí Pega aqui Vamos pegar A pata dele, né Vamos tirar essa pata dele E comer, né É, né Porque até pegar a carne aí, gente Eu não vou conseguir gravar, não Eu vou ter que soltar o celular Pra mim conseguir abrir aqui o caranguejo e comer, né Gente, tem que tomar muito cuidado Porque ele tem escamas Ele tem escamas? Vou abrir aqui o caranguejo Vamos aqui, olha Um siri cascudo Literalmente, né, Toro Um siri cascudo Tem um forte siri Um pedaço de siri Olha só Bora então comer isso Ai, gente, decepcionada Não tá tão fácil comer esse caranguejo Não tá tão molinho Geralmente a gente quebra aqui as dentinhas Puxa, né E já açuga aqui Precisa que não tá tão fácil de fazer isso, não Tentando Acho que não foi uma boa opção Tem um caranguejo O ideal é quando a gente tá com a faca Um martelo Uma coisa assim Não foi legal Um pouquinho areia vermelha A maré já tá subindo E aí vai aglomerando a quantidade de pessoas E veja só Neste momento ele estava próximo das 13 horas E a maré já estava subindo E as pessoas estavam ali Já se aglomerando Num pouco de espaço de areia vermelha Que ainda tinha Os corais já podem perceber Que já não estavam mais à vista Mostrando que o nosso passeio maravilhoso Já estava no fim E aí Aâmica A spyga A女au A gente já estava no pää A mulher A mulher A mulher A mulher Legenda Adriana Zanotto